Pessoal, depois do processo de atualização do rádio, o meu receptor perdeu o vínculo com o rádio. Ou seja, ele deixou de ter o bind com o rádio, então vou ter que fazer o bind novamente, ou vincular o meu RX com o meu TX novamente. O interessante desse rádio aqui é que ele é two-way, ele não é apenas one-way, ou seja, ele não só transmite e o receptor recebe. Na verdade, esse receptor aqui também transmite informações para o rádio, de maneira que o rádio sabe o status do receptor. Por exemplo, o TX ali está marcando as informações de bateria. O TX está com a bateria totalmente carregada e o RX está com sinal de interrogação, sinalizando que ele não tem essa informação do RX. Então, a gente vai fazer o processo de bind novamente. Para a gente fazer o processo de bind, a gente precisa usar esse cabinho aqui que veio com o receptor. E aqui no receptor, eu tenho a opção BVCC, que são os últimos três pininhos aqui da sequência. Então, eu pego esse conector preto, que veio com o fio em loop, e fecho esses últimos pinos aqui. Então, fazendo isso, o receptor vai entrar no modo de vinculação, ou binding. Eu vou alimentá-lo com a minha fonte de alimentação. Observe que o LED vai ficar piscando, constantemente piscando. E o que a gente precisa fazer agora? Ir até o transmissor, clicar nesse ícone de ferramentas aqui. Ele tem dois menus, o menu função e o menu system. Então, clique no menu system. A primeira opção é RX BIND. Clique nessa opção. Ah, pronto. Ele vinculou. Acabou de vincular com o meu receptor. Se por acaso você tiver algum problema de vínculo com o seu receptor, simplesmente remova a alimentação do receptor. Observe que o rádio agora está sinalizando que eu desliguei o receptor, porque ele perdeu o sinal do receptor. Então, continuando, você remove o cabo de alimentação do seu receptor e coloque novamente. E aí o processo de vinculação vai ser finalizado com sucesso. Tendo feito isso, observe agora que aqui no meu painel do rádio, o RX continua com a interrogação. Mas a partir do momento que eu remover esse cabinho aqui de vinculação e conectar o cabo de alimentação no meu RX, o rádio já terá informações a respeito do status do meu receptor. Já apareceu ali o sinalzinho da bateria. Na verdade, esse rádio aqui é bem interessante pelo seguinte, que ele também é capaz de enviar informações de telemetria para o transmissor. Então, ele tem uns pinos aqui de cima. E esses pinos aqui de cima, eles servem, aqui, por exemplo, na parte em cima do canal 2, 3 e 4, ele tem uma tarja escrita SENSE, ou seja, sensores. São pininhos aqui que eu posso usar para medir voltagem, medir outros tipos de informações, e ele vai enviar essas informações para o rádio. É bastante interessante. E ele tem o iBus e o S-Bus também. Como esse receptor que eu tenho aqui é apenas de 6 canais, ele é bem limitado. Mas ele também tem uma porta aqui, o canal número 1, que pode ser uma porta PPM. Você pode usá-la como uma porta PPM. Se fosse o receptor de 10 canais, você teria mais opções. Mas usando o canal PPM do receptor de 10 canais, você teria apenas 8 canais. Então, é bem interessante. Agora, resta saber se o range do rádio definitivamente é alguma coisa satisfatória. Depois eu vou ver como é que eu faço para a gente fazer um teste de range. Ok, pessoal. Então, é isso. Eu mostrei para vocês aí o processo de vinculação ou de bind. Agora que o meu receptor já está vinculado com o meu rádio, eu posso, por exemplo, colocar aqui um servomotor no meu RX para a gente fazer uns testes, né? Vou colocá-lo aqui no canal 3, que é o canal do Troddle. Hum, hum. Aqui. Perfeito. Então, lá está o meu servomotor, né? Então, vamos mexer aqui no Troddle para a gente ver. Opa! Está funcionando. Legal, né? Bacana. Então, processo de bind feito com sucesso. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Farei novos vídeos com esse rádio, trazendo mais informações a respeito dele. A princípio, é só isso. Mas, aguardem, fiquem atentos, porque a qualquer momento eu posso fazer o upload de novos vídeos. Falou? Então, deixe o seu like aí, compartilhe, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Oi, pessoal. Eu sou a Selly Cute, também tenho um canal no YouTube e estou passando aqui para lembrar uma coisa muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você não gostou, dê seu like também, porque vai ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos que gostam de drones, porque eu tenho certeza que vai ajudá-los em alguma coisa. E inscreva-se no canal, se você não é inscrito, principalmente. E temos um blog que está bem aqui na telinha e a página do Facebook. O blog vai ter vários conteúdos legais e mais explicadinhos para você. E a página do Facebook vai estar sempre postando coisas quando tiver vídeo no canal, quando tiver conteúdos novos no blog. Então, vá lá, dá uma passadinha lá, curte a nossa página e visite o nosso blog. Vou estar esperando o seu retorno aqui nesse canal, hein? Um beijo, até a próxima!